Oi, eu sou Ericko Braz, Kenia Dias, e Gabriela, Gabriela, o que? Dias, tem que falar, Gabriela, vem pra cá, é por aqui pelo meio, você é pelo meio aqui, vai, 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 depois de um dia, já tava vendo, foi ela, ah tá, oi, eu sou Ericko Braz, Kenia Dias, e Gabriela Letícia, nós estamos fundando hoje, o canal Esquina, tá errado, Kenia, aqui, pela Esquina, nós juntos, estamos fundando hoje, aqui e agora, todo mundo junto, então vamos, você fala aqui e agora, aqui e agora, estamos fundando hoje, aqui e agora, todo mundo junto, aqui e agora, parece aquele programa da televisão, aqui e agora, o canal Esquina, pronto, foi, acabou, é só isso, não foi nada, não foi, tá valendo, tá valendo, tá valendo, tá, eu sou Ericko Braz, Kenia Dias, e Gabriela Dias, Dias? É, eu falo a Letícia, ué, mas, ah gente, é Dias e Letícia, e a gente, o que tem que dizer? Ué, tanto faz, porque, não, tanto faz, Gabriela, você tem que resolver agora, ué, Gabriela Dias, ou a Gabriela Letícia, não, não, não fica aqui repetindo, Oi, eu sou Érico Braz Eu sou Kenia Dias E Gabriela Dias Nós estamos fundando hoje Aqui, agora Érico Braz Kenia Dias E Gabriela Dias Nós estamos fundando aqui Agora Você Oi, eu sou Érico Braz Eu sou Kenia Dias E Gabriela Dias Nós estamos fundando hoje Aqui, agora O Canal Esquina Acabou, né Vamos falar com o síndico Cara, esses olhos desse cara Essa máquina aí, tá demais É Tá Acabou Acabou Tem que ficar ali Acabou A Acabou 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 Tchau, tchau.